Mais uma semaninha, olha que alegria. Tu fala mais uma semana assim, com putz, mais uma semana. Mas é que é. Posso falar da origem das batatas? Ninguém sabe? Pode. Andina. A cordilheira dos Andes. Ficaram rolando. Devemos parar aqui em Porto Alegre. Os Incas aperfeiçoaram. Ficaram na Europa através dos... E depois... Tu não quer fazer um outro canal sobre história? Queria aproveitar e ser aqui mesmo. Batata rústica. Aí eu vou teorizar sobre a história da batata rústica. O cara não queria descascar a batata. E ele fez assim mesmo e inventou a batata rústica. Não, não. Pra quem lavar com fogo? Tá louco. Terra? Ah, quem nunca comeu terra? Tá, tá. Primeiro corta no meio, assim, ó. Ó o dedão ali embaixo ali, cara. É um corte diferenciado, tá louco. Pra que todas ficam mais ou menos parecidas, tu vai cortando elas do lado aqui e indo pro meio dela. O Ju agora quer se aparecer em todos os vídeos. Buscando ali o meio, ó. Que aí tu tirou um palito, ó. A mesma largura aqui. Aí tu vira do outro lado. E aí uma hora. Vai sobrar uma aqui e vai estar bem no meio. Ah, já largo o meio. Muito fácil. Só achei feio. É rústico, cara. Tu queria o bonito, queria o quê? Outra coisa. Rústico daí é assim, minha. Tacou, faca e já era. Meu corte é muito diferente do Adelino. Eu corto aqui, ó. Buscando o meio. É que essa já não deu certo. Rústico, meu. Não deixa pro final do vídeo. Se inscreve agora aqui pra ver que fica um sinetinho lá. E aí tu recebe o e-mail em casa. É muito importante. Se tu tiver em casa, né? Quando tu abrir o e-mail. Mas é muito importante que se inscreva. Nossa, agora, depois que abre, não fecha mais. Esse prato aqui é especial do Jean. Que não come carne. Só ou pega uma forma antiaderente ou uma forma aderente e passa no fio de azeite pra não grudar. Não se importa aí com o comprimento do fio, tá? Do you understand? Eu acho que não precisa mais, cara. Cheio de frescura, meu. Eu acho que tá bom, batata aí. E eu jogo assim, ó. Uma taça aqui vai ficar aí fora assim, meu. Mas é que elas não vão assar direito. Não vão? Não. Cortou só no meio a batata. Meu, batata rústica, tia. Qual é que é a moral da batata? Que ela veio com gosto de frita, mas não é frita. Aí pra fazer isso que tu faz, tu enche ela de óleo. Quando assar, esse azeite que tá aqui na volta, ele vai fazer o mesmo efeito de fritar. Só que com bem menos... Essa aqui é uma receita balaqueira que a gente faz em casa lá direto. Que vai queijo ralado, que aí deixa ela mais crisp. E aí, outra coisa que é muito legal, deixa eu dar uma refrescância, é a rasquinha de limão. Tu não pode botar a parte branca do limão. Porque quando tu assar isso, fica marcado pra caralho. Fica marcado que uma bosta. Com vontade de matar uma pessoa com tanta raiva que eu fico, com ódio. Nojo. Dá uma coisa, um beijão na boca apertada e dá num... Tá, sem pegar forte. Um beijão, um beijão na boca. Com o meio dos piques. Um cara com os piques na boca do cara e... Nem todas tem rasquinha de limão. É, mas é que agora tu mistura pra todos ter óleo. E o que vai muito bem também é uma pimentinha. Já pronta pra ir pro forno. Forno pré-aquecido, porque eu não sou bobo. E eu nunca sei qual altura eu vou botar. Vou tentar botar no meio. Ah! Vou dar no meio. Não fecha. Peraí que eu vou tentar botar de lado. Vou botar de lado, porque eu não dei não. Aí o tempo... O tempo eu não sei, ó. O tempo até ficar assado, né? Batata do Adelino tá assando. Fica tranquilo. Vou botar tua receita passo a passo no site cozinheiro. Amador.com.br Gente, aqui eu não gosto que nada vá fora. Gosto de ter aproveitamento. Aconteceu aqui, ó. O Adelino me avisou. Acabei cortando batata mais. Carrego sempre comigo uma fita tape, né? Vejo ela exatamente onde ela tava, ó. Deu cola, ó. E ninguém vai perceber que a batata tá cortada. Bom, essa é minha dica. Acho que tá pronto, hein. Você queimou, animal? Não, mas você é um bapho, né? Tá fio. Não se queveu os dentes. Abriu a boca. Eita. Vamos botar mais umas raspinhas de limão daí. Não boto branco, cara. É nessa hora que vem um... Não tava fazendo nada até agora, hein. Caga a receita. Tava no fogo, André. Vou salgar agora antes de botar a cebolinha. Tem temperinho verde. Opa. Ah, nem bate pra entrar. É como se a casa fosse tua. Aquele limãozinho não acabou. O meu é sem limão. Puta merda, meu. Vai virar limão com batata. Que cachorro? Que cachorro, Guê? Eu não sou cachorro, não. Vamos ver. Vamos lá. Você sentiu o gosto de sujeira, da casca, da batata? Não. Não? De areia sentiu? Não. O fogo acabou com tudo, cara. O limão também acabou com tudo. Tá tendo limão pra caramba, gente. E a cebolinha deixou um ar refrescantezinho, né? Mas é... Vamos deixar pra galera comer. Vamos deixar morrer. Chega, então. Deu. Encerra o programa, hein. Se inscreve no canal. Não esquece de clicar no se inscrever e depois naquela sinetinha ali. Não deixa de tocar a sineta. Cola aí que tem mais vídeos de semana. Cola aí, cola aí. Fica junto. É. Se inscreveu... Um beijo, gente. Deixa eu comer. Beijo, Incas. Obrigado pela batata. Obrigado pela batata.